Essa bola vai rolar Muito o alto að pete verde Quando a bola chega lá Coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá La, 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 la La, 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 la La, 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 la I dare you Quando eu era um estudante de esportes científicos, para mim era um subjeto brilhante, então eu estava ensinando e me tornou um futebol profissional e eu realmente percebi o que importante é a psicologia para o futebol, porque todas as coisas estão no mesmo nível técnico, no nível técnico, no nível técnico, então se a sua mente é um pouco mais forte do que outras coisas, você pode beat qualquer pessoa, então agora que você ainda é jovem, você tem que pensar que isso é muito importante não só para o futebol, mas mesmo para a sua própria vida. Eu acho que o mais importante foi tentar motivar as pessoas, tentar fazer as pessoas acreditar em elas mesmas. Toda semana eu falo com meus jogadores, tipo de conversação, 5 minutos, 7 minutos, eu tomo apenas um jogador, você é muito melhor do que o defender que você vai jogar contra esse dia, então você pode fazer isso. No começo, no começo, as pessoas não estão confiando, mas eu acho que com toda essa conversa, com toda essa treinagem, com toda essa pratica, as pessoas, as pessoas, elas, sempre pensam que nós somos muito melhor do que os outros, então as pessoas ficam confidentes, e se você estiver bem confiando, se você fica muito confiando, se o todo o equipo é mais confiando, você pode beat outros outros outros. A gente tem que ser como uma família. Às vezes, a gente tem que fazer social meetings, como dinars, ou ir para um drinko na sábado, depois de um match, com todos os equipamentos. Todo o meu trabalho foi fazer que eles acreditem em eles, em eles, em eles. Não trabalham alone, não trabalham alone. Você tem uma equipe que te apoia por trás. Isso é muito importante. Para mim, um dos maiores centros da minha vida é que nunca me desculpe. Eu gostaria de ir para o Itália, porque é incrível. Então, depois de 5 ou 6 anos, eu trabalho aqui como a professora, eu tenho minha própria companhia, então você pode fazer isso. Mas o que é que você tem que ser forte, é forte para você. Nada vai me impedir. Eu vou fazer isso. Isso é um sonho de minha vida. Eu sei que você pode mudar a vida se você quiser. Então, você pode comprar o que você quiser. E finalmente você vai ficar feliz. Isso vai ser muito melhor para você. Aqui é o ativo de Diario de Minha, sim. e a gente vai voltar a fazer um trabalho e a gente vai falar sobre aquilo que tem e a gente vai falar sobre o que está acontecendo e o que está acontecendo e o mesmo assunto é uma coisa sobre ela e o que está fazendo e tem muita coisa pra dizer e não tem muita falar mas isso vai fazer tipo de coisa que elas podem fazer e tem que fazer Então, primeiro, a equipe da Comunfo é uma coisa mais importante para fazer uma equipe de KQA, uma equipe de KQA, uma equipe de KQA, uma equipe de KQA e a pessoa, muitas partes para aprender e também. A equipe de combinar todos os anos, que eu vou trazer uma equipe de KQA e também para saber sobre a equipe de KQA, E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente não tem nada para mim. Eu preciso falar com você mesmo, quando eu faço a minha aticção, o que eu faço, tem que fazer trabalho um dia e eu faço um dia, e eu faço uma grandeza para um dia e eu faço um dia, que eu faço um dia e eu faço um dia para começar a fazer um dia e eu faço um dia e isso me dá uma aula e eu faço um dia e também o dia que ele diz que o dia, o dia o dia, o dia 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 você o dia o dia o dia o dia Legenda por Sônia Ruberti